Mais uma notícia de luto, né? A Olinda Bunturi Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro, morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 94 anos. A informação foi compartilhada pelo presidente em suas redes sociais. O Alain Ribeiro tem as informações. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro publicou a mensagem do falecimento da mãe. Bolsonaro escreveu, Com pesar o passamento da minha querida mãe, Que Deus a acolha em sua infinita bondade. Nesse momento, me preparo para retornar ao Brasil. Olinda morava em Eldorado, no interior de São Paulo, cidade onde Bolsonaro foi criado. O presidente, que estava no Suriname, em sua primeira viagem diplomática de 2022, anunciou o retorno ao Brasil. O presidente desembarcou no início da tarde em São Paulo e daqui da capital paulista, ele seguiu de helicóptero até a cidade de Eldorado. A mãe de Bolsonaro estava internada no Hospital São João, em registro, no interior paulista, desde a última segunda-feira. Olinda apresentou sinais de desidratação e foi hospitalizada. Ela foi diagnosticada com infecção urinária e desidratação, e passou, desde então, a ser medicada. Na quarta, a idosa apresentou melhora. No entanto, na madrugada de quinta, ela teve uma broncoaspiração enquanto dormia, e um dos pulmões ficou comprometido. Ela passou o dia debilitada e, na madrugada desta sexta, Olinda teve duas paradas cardíacas e não resistiu. A mãe do presidente foi velada e sepultada em Eldorado nesta sexta. O sepultamento foi realizado no cemitério municipal da cidade. Ala Ribeiro, de São Paulo, para o Jornal Brasil Hoje.